Com base em dados levantados pela Associação Brasileira do Sono, cerca de 73 milhões de pessoas no Brasil sofrem com algum distúrbio para conseguir dormir. O isolamento social agrava ainda mais esses números, porque os casos de ansiedade, estresse e depressão são ainda mais evidentes. Para falar sobre o assunto, a gente fala agora ao vivo com o psicólogo Vitor Friari. Fala um pouquinho sobre essa situação, principalmente durante o isolamento social. Vitor, boa noite. Obrigado pela participação no Jornal do Continente. Olá, boa noite a todos. A situação que a gente está vivendo, Dino, é uma situação preocupante, desperta na gente muitas incertezas, né? Incertezas com relação à segurança no trabalho, aos riscos de saúde, as preocupações que a gente tem sobre os nossos entes queridos, sobre as questões também financeiras, as economias das famílias. Então, isso obviamente aumenta muito o nosso estado de estresse e ansiedade. Os estudos sobre qualidade de sono já apontam uma relação direta entre problemas de sono e ansiedade. Então, quanto maior o nível do estresse e ansiedade, maior a nossa dificuldade de ter uma boa qualidade de sono. Então, a gente está vivendo. Perdão, Vitor, ou seja, desculpa interromper tua linha de raciocínio, mas ainda dentro do que você está falando. Ou seja, estamos com uma pandemia, estamos passando por uma situação financeira e isso afeta psicológico e a gente não consegue dormir o que deveria, mais ou menos isso? Exatamente. Isso aumenta a nossa preocupação, né? E ansiedade não é só uma emoção, é também uma experiência fisiológica. O nosso corpo, ele tem mais adrenalina, ele tem mais hormônios do estresse, o que impacta diretamente o nosso sono. Agora, os problemas de sono não só têm a ver com essa preocupação excessiva, né? Há também uma ruptura, por exemplo, nesse período da quarentena, com a nossa rotina comum, a nossa rotina habitual. E outros estudos também ligados ao sono falam que a rotina é muito importante para a nossa qualidade do sono. Então, à medida em que durante a quarentena há uma ruptura dessa rotina, isso tem um impacto direto também no nosso sono. Outros fatores que acabam também interrompendo essa qualidade do sono é a questão da ausência da luz solar nos olhos, né? Existem estudos que associam o hormônio melatonina, que é muito bem conhecido para a regulação do sono, como um dos reguladores da nossa qualidade de sono. Então, a gente tem que se expor ao sol. Porque a gente está em quarentena e não tem se exposto tanto ao sol, isso também afeta a nossa qualidade de sono. A gente não tem esse hormônio suficientemente no corpo para que ajude a gente na hora de dormir. A gente tem percebido também, né? O Vitor é psicólogo, né? É entendido no assunto também que as pessoas, durante essa questão do isolamento social, estão trocando a noite pelo dia, né? Então, tem gente que está há quarenta dias em casa, mesmo cumprindo ali rigorosamente, não dorme a noite, não dorme de dia. Isso afeta muito a mente da pessoa, né? Ela acorda diferente, mal-humorada. Exatamente. Exatamente. Isso impacta muito no humor, né? Isso é um combinado de situações. Então, uma das orientações que a gente dá no trabalho da psicologia é que a pessoa tente manter, o máximo que ela possa, uma rotina comum que ela teria. Então, por exemplo, a rotina do sono deve permanecer a mesma. Então, se eu ia para a cama às 11 horas da noite, eu devo continuar indo para a cama nesse horário, mesmo quando eu não tenho vontade de dormir. Porque, às vezes, é isso que vai fazendo com que haja um ciclo vicioso, né? Eu não tenho vontade de dormir, eu não vou para a cama, quero me ocupar porque estou muito preocupado, eu não deixo as preocupações de lado, então eu evito ir para o quarto para dormir. Então, uma das recomendações é, se o horário de dormir é às 11 horas, faça esse horário, o horário de você ir para a cama, mesmo que você não tenha vontade, né? Outras coisas também que a gente pode fazer para ajudar as pessoas a dormir melhor é aprender, obviamente, também a criar espaço na cabeça, porque a gente fica muito ruminando sobre essas preocupações. Então, a gente tem que, de certa maneira, aprender a esvaziar a cabeça dos pensamentos ansiosos. Então, existem técnicas de relaxamento e de meditações, como o Mindfulness, por exemplo, que é uma técnica que a gente trabalha aqui na nossa clínica, que pode ajudar muitas pessoas a ter essa redução desses pensamentos ansiosos. E, por isso, pode ajudar também na hora de dormir, porque a mente fica mais tranquila, né? É uma mente tranquila com um bom sono de, pelo menos, 8 horas, né? Que é o recomendado para as pessoas, a pessoa acorda muito mais disposta no outro dia. E essas técnicas que o Victor está repassando, as pessoas podem fazer a partir de agora, porque tem muita gente em casa acompanhando o Jornal do Continente, tem essa dificuldade, ah, vou ler um livro, vou ficar mexendo no celular, vou mexer no computador para tentar dormir. E essas técnicas auxiliam e ajudam a pessoa a acordar e muito bem no outro dia. Exatamente. Uma outra coisa boa que as pessoas podem fazer, claro, seguindo todas as orientações de saúde e as orientações, obviamente, do governo, para que a gente possa respeitar a quarentena em algumas cidades de lockdown, quando surgir, é de fazer exercícios físicos. Sair de casa em horários, por exemplo, que seja seguro, mantendo o distanciamento social, mas fazendo caminhadas, para permitir que a gente tenha acesso a essa exposição à luz do sol, para a produção de melatonina no nosso corpo. É recomendado não usar os óculos de sol nesse momento, porque, na verdade, para que a melatonina seja produzida no organismo, a luz do sol tem que penetrar os olhos. Então, é interessante que as pessoas, mesmo nesse período de quarentena, façam, com toda a segurança possível, o esforço de sair de casa um pouquinho para fazer uma caminhada, um exercício, mantendo o distanciamento social. Isso também pode ajudar na hora de dormir. Vitor, muito obrigado pelas dicas, pelos esclarecimentos, pelas informações importantes, né? Que as pessoas possam seguir essas técnicas que o Vitor está repassando e ter uma boa noite de sono. Não é o meu caso, que eu vou dormir sempre duas da manhã. Vitor, obrigado. Bom final de semana. Grande abraço. Obrigado, Dino, e a todos. Obrigado, Dino, e a todos.